O que é a lei portuguesa? Foi a de procurar esvaziar o direito à greve, procurar esvaziar o exercício do direito à greve com a fixação de serviços mínimos que são uma novidade neste caso concreto e que são completamente injustificados e sem qualquer base de fundamentação. Nós já tínhamos questionado o Governo sobre essa situação e já tínhamos exigido do Governo exatamente a atitude contrária a essa, que é não apenas a respeito do direito à greve destes trabalhadores, mas sobretudo que assuma as suas responsabilidades no cumprimento da lei portuguesa, na exigência de cumprimento da lei portuguesa por parte desta empresa relativamente aos seus trabalhadores. Este encontro que tivemos hoje permitiu-nos de facto ter conhecimento de um conjunto de elementos novos que surgiram no desenvolvimento desta greve e que tornam ainda mais pesada a responsabilidade do Governo, porque aparentemente a resposta que está a ser dada por parte do Governo, em vez de garantir o cumprimento da lei portuguesa e a aplicação da lei portuguesa a estes trabalhadores, aqui o que o Governo está a fazer é ser cúmplice da violação do direito à greve, nomeadamente com a substituição de trabalhadores gravistas e com um conjunto de outras medidas que a empresa está a procurar tomar, não apenas para desrespeitar a lei naquilo que tem a ver com o exercício do direito à greve, como ainda por cima agora para exercer represálios sobre os trabalhadores, com a convocação de alguns dos trabalhadores que estão a exercer o seu direito à greve no âmbito de processos disciplinares com vista ao despedimento. Isto é manifestamente ilegal, é manifestamente inaceitável e exige do Governo uma intervenção que seja de facto uma intervenção diferente daquela que tem assumido, ao lado dos trabalhadores e ao lado do respeito pelos direitos dos trabalhadores e não ao lado de uma multinacional na violação dos direitos dos trabalhadores.